Música O leilão Terra Brava Genética de TV Convidados já construiu um legado dentro da Exposebu. São 5 anos ofertando uma genética diferenciada a nível de Brasil. E aqui na Terra Brava, o Nelore que o Brasil precisa, eu adoro esse slogan, mais uma vez com o Dudu. Dudu, o que vocês estão preparando para esse evento? É uma responsabilidade muito grande e em todas as vezes que eu falei com você sobre a preparação, a gente sente que você sofre, tem que cortar na carne, né? Pois é, Isa, é uma responsabilidade enorme esse leilão da Exposebu. A gente estará em Uberaba, naquele solo sagrado, dentro da BCZ, dentro do Parque de Exposição. A gente conseguir ter um leilão nessa data realmente é um privilégio muito grande, mas é uma responsabilidade maior ainda. Vocês podem ter certeza que a Terra Brava, ela está colocando à disposição do mercado apenas animais da mais alta prateleira que nós gostaríamos de estar comprando e não vendendo, na verdade. Música Então a gente vai ter aí animais muito bem avaliados. E com o biotipo Terra Brava, a gente fala, mas é para ninguém esquecer. Esse biotipo Terra Brava, de olhar para o animal e realmente entender. É dessa seleção, em solo mineiro, uma seleção com quase 50 anos de história. Não são só animais bem avaliados, porque os animais são muito bem avaliados. De biotipo funcional, de muita caracterização racial. Esse ano, nós estamos fechando a nossa estação de monta, estamos aguardando os últimos números, mas provavelmente vai ser o nosso recorde de preguês. Porque se você for analisar, a fertilidade é a característica econômica número um da pecuária de corte para quem faz ciclo completo. Música O que a gente consegue avançar em termos genéticos, quando a gente busca uma bezerra de um ano de idade. Olha isso, esse temperamento. Roubou a cena da entrevista, só para mostrar que é maravilhosa. Realmente a gente tem uma característica marcante aqui, que é o temperamento. A gente não abre mão dele. A fêmea, quando entra no curral e a gente vai acasalar ela, eu estou sempre presente no curral, e ela tem qualquer tipo de reação, a gente já elimina ela do rebanho. Então a consequência disso é ter animais extremamente dóceis, mansos. Voltando àquela tecnologia que a gente estava falando. O desafio da precocidade sexual e a maneira como vocês conduzem ele aqui. Você imagina, todo esse pacote tecnológico, com todos esses critérios de seleção, a gente ainda acasalar um bezerro de um ano, fazer várias fives, né? De um bezerro, a gente coleta o bezerro com um ano de idade, porque nossos bezerros, eles são muito precoces e assim, muito férteis, porque eles começam a produzir cedo e rapidamente o sêmen deles está maduro. E a gente tem ferramentas para identificar isso aqui. A gente tem a doutora Fernanda, na Procriar, tem a doutora Adriana, que faz o teste de congelamento e descongelamento, de fertilidade. Todas essas ferramentas, é possível a gente identificar esses animais, mesmo muito jovens, um bezerro de um ano, uma bezerra de um ano, todos dois púlberes, todos dois maduros e fazer fives em larga escala. E é isso que nós estamos levando para Exposebu. Então a gente aspira bezerrinha aqui com seis, sete, oito, nove meses de idade. Outro dia aspiramos uma bezerrinha nova, pouco tempo de desmana, deu 323 oóstos viáveis. Nós tiramos até a foto. E pensa em uma parte especial. A média no Geneplus Embrapa impressiona. Bezerras média top 0,5%. Novilhas média top 0,1%. E algumas vacas paridas, top 0,1%. E realmente nós estamos trazendo animais que se destacaram nas avaliações. Nós teremos oferta de novilhas top 0,1%. Teremos também grandes bezerras destacadas da nossa safra. Também animais com o selo de superioridade genética. Grandes vacas já paridas de primíparas, que foram classificadas como superprecoce. Os pacotes 3 em 1, onde elas já estão paridas e também já estão prenhas. Que foi realizado através de acasalamento direcionado. O nosso amigo, produtor, o pecuarista não pode ficar de fora. Atenção para o único macho disponibilizado pelo plantel. Touro jovem, recém-contratado pela Alta Genetics. Esse vem fazer história em Uberaba e na raça Nelore. Sertão Five Terra Brava, filho do UTAM de Naviraí e neto do Mistério da Terra Brava. Que se destaca nas DEPs de Maternal e de Carcaça nos Sumários. É DECA 1 no PMGZ com mais de 29 pontos de índice. Top 0,1% no Geneplus Embrapa com mais de 45 no IQG. Fica o espaço para convidar todos os amigos para esse evento, que é muito gostoso a gente ver a evolução dele. Eu lembro, tenho lembranças, por exemplo, da venda da harpa Five Terra Brava, uma grande doadora. E a gente já vê agora essas gerações jovens, mas que são aí a forma da pecuária moderna nacional. Então fica o espaço aqui para convidar todos os amigos. Perfeito, Isa. É isso aí. Gostaria de deixar aqui o nosso convite especial para que todos que estão nos assistindo possam acompanhar o nosso leilão. Um leilão na Exposebu, presencial, no recinto Romulo Kardec. Estão todos convidados. Irá acontecer no dia 3 de maio, a partir das 13 horas. Será transmitido pelo Canal Rural e a leiloeira será programa leilões. É isso daí, gente. Contamos com a presença, a audiência de todos. Até lá.